Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force e o Beis mais um vídeo e hoje temos aqui um jogo Eu joguei... é o Heroes of Hammerwatch Eu joguei o Hammerwatch, se eu não me engano é o nome do jogo, deixa eu desativar Eu nunca lembro desativar a lista de amigos, né Então, eu joguei o Hammerwatch, eu tenho ele, joguei bastante até, eu acho que eu não cheguei a zerar Mas esse aqui é basicamente o 2, então vamos lá Não Como eu jogo? Aqui, né Tá, personagem Force, o que é que temos? Paladino, não se engane com os gráficos, mas o jogo, sério, o jogo é muito bom, mano Caraca Tava até querendo rejogar o On, velho, pra ele conseguir zerar Ih, tem Chief, Priest e Wizard estão bloqueados, tá Warlock Sorcerer Ranger Acho que é ideal pra gente começar Paladino, mas eu gosto muito do Warlock, eu vou de Warlock Deveria? Acho que não, mas eu vou de Warlock Nossa, a gente pode mudar muito Pronto, eu gostei assim Vamos lá Vamos de Warlock Ok, então estamos aqui, botão direito, Daga Envenenada Botão direito, botão esquerda, Daga Envenenada Botão direito, a gente toca, solta o Rainho Tab é o mapa G, Guild Hall Tá, Guild Heroes Ok C é o menu do nosso personagem E F a gente usa alguma coisa Tá A F a gente fala com as pessoas Bom, acho que ele tem uma corte pra gente Ele gostaria, ele adoraria, acho que a música tá um pouco alta, né Ele adoraria encantar minha arma, mas ele precisa de minérios, tá Acho que podemos ir Tá, tem uma casa O que que a casinha significa? É a nossa? A minha casa? Não, é a casa de alguém Ele não fala Ah, calma Calma que eu tô bugando Eu não sei o que que é isso Lower tax rate Calma, fala de novo que eu não sei o que que é Eu não sei o que ela é Ela melhora aqui o local? Eu não sei, mano Ah, acho que ela melhora aqui o local, né Tá, tem uma loja de armas ali Tá, vamos Vamos continuar Ah, acho que eu tenho que ir melhorando Pra eu poder fazer as coisas Tipo Eu pago ela E ela melhora aqui o local do ferreiro Aí ele consegue encantar minha arma Ainda tá alto, hein Diminha um pouquinho de tudo Bom Vamos pra teta já, né Ah, quando eu entro não tem saída Tá De boa Agora sim Vamos lá Isso aqui recupera minha mana, não é? É, recupera minha mana Eu lembro que esse jogo tinha muito Tipo, coisa secreta, velho Tinha muita coisa secreta Tipo, truque de câmera Você batia assim Alguma coisa entrava Tinha muita coisa secreta Sai fora Caraca Caraca, eu tenho minha mana Uma pouca, velho Provavelmente eu vou ganhar uma habilidade Converte vida em mana, né Sou um Warlock Ah, War A gente pegou O que que você é? Tá Armadilhas ali Ah, morcego, velho Sacanagem Ah, dá dano em vários inimigos Tá Ok Ih Eu sei que o joguinho é bem hardcore, velho Vai fora É, quase minha Meu Deus Eu já tô quase morrendo Olha isso Olha minha vida já, velho Meu Deus, morcego Morre, velho Aê Dinheiro Ok Sério, velho A gente já morreu Já morremos, mano Nem começamos Caraca, mas nem começamos Eu morro, eu perco tudo Eu não levo um papo de dinheiro Ou nada É, eu vou dizer que era hardcore Eu não sei se Se eu caio sempre no mesmo mapa Eu não sei se eu caio sempre no mesmo mapa Ou se ele tem Se ele gera aleatoriamente O que que tem aqui que é essa coisa verde? Ah, é vida Ok, ok Pelo menos Pelo menos Pelo menos passar uma partezinha, né Calma Com muita calma Eu não lembro se esse daqui é da hit kill Eu não consegui abrir Sério, eu preciso de alguma chave? Fala sério Nossa, dava pra ir por aqui Não dava? O que que tem essa área aqui? Enfim, não sei Calma Eu preciso de alguma chave, velho Eu não consegui abrir Nossa, buga a cabeça, velho Isso daqui Corre Nossa, foi por pouco Ok Diamante Tá bom, né? Tá Tem que guardar a minha magia Só quando tiver muito bicho perto Tipo agora Meu Deus Bate no bicho Passei de nível É verdade Minha experiência deve ficar, né Droga Eu enveneno os bichos É verdade Será que eu posso fazer alguma coisa? Status Eu acho que eu não posso aumentar nada Acho que eu vou ganhando automaticamente Eu acho, né Pelo menos Minha magia está aqui Mas eu não consigo fazer nada Ok Pelo menos passada por uma primeira partezinha, né Nesse vídeo Vou tentar Não tem nada aqui Cara, tem um monte de diamante ali Ai Nossa senhora Envenen... Errou Boa Sacanagem, velho Que bicho me envenena Tá O que é aquilo ali? Nossa, eu vou tomar moeda de prata O que é isso? É tipo o próximo andar? O que é isso? Eu gostaria de Mandar Para a cidade Eu não sei se eu mando ouro Ou se eu vou junto Sim Ah, não Ah, eu mando só Ah, entendi Ah, tá Então Eu consigo minério e dinheiro Por aqui, ok Infelizmente eu não achei nenhum Infelizmente eu não achei nenhum Minério Morcega é muito difícil de acertar, velho Olha o minério aqui Nossa Eu devia ter usado aquilo ali depois, né Mas eu precisava testar Para ver como é que era Boa Ih, ferrou Ferrou O ideal não é começar com essa classe Eu não sei se posso passar item Tem coisa com classe Ou se não muda nada É que esse jogo dá para jogar com várias pessoas Acho que tem até quatro pessoas Onde fica minhas chaves, velho Ah, tá Tem uma Tem uma chave aqui Tá, então eu posso Eu acho que na teoria Eu posso abrir aquele baú, né Mais minério Uma rinca de diamante O que é isso? Ah, isso aqui é tipo O próximo andar Tem um baú aqui Calma Nossa, ferrou, velho Que isso? Que ele é inimigo Tá, matou o inimigo Tem 10% de chance De De aumentar meu movimento speed Por 20% Por 3 segundos Tem um pequeno problema Que eu estou quase morrendo aqui, né Nossa, o timing desses dois negócios É difícil acertar, viu Corre Nossa, olha a minha vida, velho Eu não posso mais olhar o levador, né Nossa, olha a minha vida, velho Tá, então eu entendi a mecânica desse jogo já Então eu tenho Pelo que eu me lembro O 2 não tinha isso Acho que o 2 Quer dizer, esse é o 2 O 1 acho que não tinha isso Eu não lembro Pelo menos essa parte de fora Assim, não tinha Eu acho que, tipo Ah, esses coisinhos Era meio que Dentro mesmo Dos danos Tem que armizar mais Meu Deus Vocês não param de vir, velho Eu não vou lá, velho Eu vou morrer lá Eu vou jogar um local Que tenha vida, mano Aqui Boa Eu vou só mais um pouquinho Só Vamos incender muito Porque, mano Jogueste jogo aqui Esse jogo é, tipo As meio que Runs, entre aspas Esse jogo aqui Pode ser muito longa, velho Sério Eu vou começar a jogar Esse jogo aqui Vou me empolgar Vou Exagerar Aí a gente vai ter horas Esse vídeo Ah, eles também Caem nas armadilhas Ok Errou Tem uns bichos vindo Nossa Por sorte Eu ainda estou vivo O que é isso? Eita Quem é você? Como é que eu uso? Como é que eu uso? Chat Chat Não QE Potion R O espaço Ah, tá Eu tenho uma potion ali, velho Que eu não consigo usar Como é que eu uso? Como é que eu uso, mano? Como é que eu uso? Ah, eu tenho a vida cheia já, burro Ok Ah, a gente vai mandar coisa de novo, né? Ou é aqui é o próximo andar já? Não, aqui é o próximo andar já, né? Mais dinheiro aqui Eu queria deixar pelo menos um Acho que não vai ter um boss Pelo menos um mini boss Ou alguma coisa assim Mas acho que não vai ter um tão cedo Ah, aquele ali é o elevador Nossa Não morre Tá, vamos mandar logo pro elevador Antes que eu morra Ah, tem Ah, quanto mais eu mando Vai aumentando a taxa Nossa Eu vou viciar muito nesse joguinho Mas enfim, gente Eu vou ficando por aqui Foi só pra mostrar Se eu continuar aqui jogando Vai ser horas e horas esse vídeo E é isso Fica a minha recomendação Ele é muito, muito da hora Esse aqui é o Heroes of Camera Watch E sem ter mais personagens Eu vou ter mais personagens pra liberar Esse eu com certeza Deve jogar esse joguinho em live Então acompanha as lives aí Lembrando que tem live Todos os dias Praticamente Às 8 horas da noite Lá na Twitch É twitch.tv Barra Força Tem um link aí na descrição Clica aí no link Já cria sua conta na Twitch Dá um follow lá E tem vídeo no canal Todos os dias aqui Meio de meia Todos os dias Então é isso Conta com o seu like Não esqueça de deixar seu like Ajuda muito Principalmente nesses vídeos Que não sou de Trove Você pode se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Quando você clicar em se inscrever Do lado tem um sininho Clica no sininho Que você vai ativar as notificações Aí você sempre vai ser notificado Quando tiver vídeo novo Beleza? É isso Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau